Novos episódios todos os dias às 7 horas da noite. É só aqui no canal Lucas Tum! Tum! Uou! Hum! Mas eu estou mesmo uma gatinha! Miau! Miau! Ah! Desculpa, melequinha! Eu esqueci que você não gosta de gatos! Oi, diretora! Mas... o que aconteceu com o seu rosto? E aí? Gostou, espião? É uma maquiagem que eu aprendi com as blogueiras. Oh, não! É... eu, na verdade, acho que tem alguma coisa errada com a sua maquiagem. Ai... ai, espião... ai... o meu rosto está coçando... Essa maquiagem deu alguma alergia no meu rosto! Oh, para de rir, melequinha! Senão eu troco você por um sapo! E agora, diretora? O que você vai fazer? Ai... Se eu não posso usar maquiagem, então ninguém mais pode! Espião, avisa para todo mundo na Escola Fantástica que está proibido usar maquiagem aqui! Seu desejo é uma ordem! Mas o que significa isso? Está proibido maquiagem na Escola Fantástica! Mas por que isso? São ordens da diretora! Ah, mas o Rick não pode me ver sem corretiva, sem pó, sem base, sem blush, sem delineador, sem rímel, sem batom! Ai, essa... não é mais fácil usar uma máscara? Espião, olha... É... é que... É que eu como muito x-burguer! A maquiagem ajuda a esconder as espinhas! Regra é regra! Já está decidido! Ai, isso não é justo! Ei, público super jovem, se vocês também acham isso injusto, deixe um like no episódio de hoje! Mostrem esse episódio para os seus amigos e amigas! O que a diretora está fazendo com a gente é muito injusto! Meninas, a gente precisa protestar! Venham! Libera a maquiagem! Libera a maquiagem! Libera a maquiagem! Libera a maquiagem! Calma, 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 meninas! Calma! Não precisa disso tudo! Olha, se vocês quiserem protesto, vai deixar a diretora ainda mais irritada! Nós queremos maquiagem! Se ela não voltar, a gente vai gritar! Mas o que está acontecendo aqui? A gente está protestando pela volta da maquiagem na escola! Meninas unidas, jamais serão vencidas! Alunas unidas, vamos comer x-burguer! Bom, diretora, eu já tentei explicar para elas que é uma regra nova da escola! Isso aí! E regras são feitas para serem cumpridas! E eu, como diretora dessa escola, posso criar qualquer regra! Espião, acabe com essa confusão! Rimou! Vai! Vocês ouviram a diretora! Chega com essa toda confusão! Por que vocês estão me olhando assim? Cabe tudo em um espião! O quê? Não, não, não! Para! Não! Para! Para! Me solta! Não! Para! Para! Sai, sai! Eu vou te... Me solta! Fica parado! Espião! Espera! Ana, me solta agora! Vai! Não, não! Ai, ai! Prontinho, meninas! Prendemos o espião com sucesso! Libera a maquiagem! Socorro! Alguém me ajuda! Me solta daqui! Socorro! Raíssa, por que você tá pegando maquiagem? Tá proibido usar maquiagem na escola Hum, eu sei, mas vocês esqueceram que o espião foi capsulado Se ele não pode fiscalizar, a gente pode voltar a usar maquiagem Genial! Até que às vezes você faz alguma coisa boa Ah, 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 ah Uh, 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 uh Socorro! 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 Ah, ah, ah Uh, uh Uh, uh, uh Ei, oi, é garoto Eu posso te ajudar a sair daqui Ha, ha, ha Vilão Topão? Ha, ha, é eu mesmo Aqui, ó, encarne o osso Ha, 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 olha só Olha só, olha só, eu tenho a chave aqui da sala Ah, eu preciso dessa chave Oh, 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 opa Tá achando que as coisas são fáceis assim, é? É, eu vendo essa chave pra você Ah, filho Porque tudo nesse mundo envolve dinheiro A chave, a chave tava custando 250 reais Na minha mão é mais barato Só 100 reais Uh, tá bom, eu compro, mas o meu dinheiro não tá aqui Tá lá no armário da escola Ah, não tem problema não Eu confio em tudo, é meu camarada Ah, depois você me paga, hein Ah, pode deixar, obrigado Ah, que isso, disponha Ha, ha, ha Tchau Tô rico Mamão com açúcar Mamão com açúcar Mamão com açúcar Eu vou... Ai, Raíssa, você arrasou na sua make É, eu sei Acho que agora a gente não precisa mais dessa placa na escola, né? Maquiagem está proibida na escola fantástica Tudo bem, espião A ideia de prender você foi toda da Ana Sim Não, não, a ideia foi sua Vão lavar este rosto agora Meninas Hora de fugir Voltei aqui Raíssa Quem deixou você entrar na minha sala? É... Falaram que você queria falar comigo, diretora Eu não quero falar com você Isso aí no seu rosto É maquiagem? Sim, diretora Eu vou lá no banheiro Eu já vou lavar, tá bom? Eu queria poder usar maquiagem como você Ué, mas não foi você que proibiu o uso da maquiagem na escola? Ah, sim Mas é porque foi quando eu passei a minha maquiagem Que meu rosto ficou assim Cheio de alergia Nossa, quanto egoísmo, diretora Ai, eu amei Vai tirar essa maquiagem agora Peraí Se você tá com esse problema Eu posso resolver ele pra você Eu posso fazer uma maquiagem linda Qual a parte da alergia que você não entendeu? Ah, Honey Mas aí é só usar uma maquiagem antialérgica que eu tenho lá no meu armário Isso existe? Ah, é claro que existe, né Honey? Raíssa Profissa entende tudo do mundo da moda Sabia que lançou no Brasil esses dias um suco verde detox e perversente? Uau! Pois é Espera aí que eu vou lá no meu armário pegar a maquiagem e eu já volto Sai, sai, não, 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 não Sai, solta, solta, não Espião, solta a gente Nem pensar, se eu abrir essa porta vocês vão sair correndo que eu sei A gente vai tirar a maquiagem Eu não posso arriscar que a diretora veja vocês com essa maquiagem no rosto Ei, abram essa porta agora Ixi, sujou E aí, espião, vai deixar a diretora falando sozinha? Já vou, diretora, já vou Olha, desculpa, diretora, eu tenho uma explicação Essas meninas usaram maquiagem porque me trancaram na sala de aula Pera aí O que é isso no seu rosto? Ai, ai, a maquiagem que eu fiz na diretora tá bafônica, né? Eu arrasei Diretora? Mas usar maquiagem contra suas próprias regras Essas regras não existem mais Eu descobri uma maquiagem que eu posso usar graças à Raíssa Meninas, a maquiagem voltou Meninas, a maquiagem voltou Meninas, a maquiagem voltou Yeah! Oh, Sherlock Casas, cadê o meu dinheiro? Que dinheiro? Eu não tenho dinheiro nenhum pra você Como é que é? Tu tá com amnésia? Eu vendi a chave da porta da sala de aula pra tu, meu irmão Tá esquecido, é? A chave da sala de aula é da escola, você roubou Não interessa, eu vendi pra tu E eu quero meu dinheiro Cadê meu dinheiro? Polícia! Tocorro! Cadê o meu dinheiro? Cadê o meu dinheiro? Cadê o meu dinheiro? Polícia! Cadê meu dinheiro? Filão Topo, você vai voltar para a prisão Ah! 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 Eu quero meu dinheiro! Ah! 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 Wow! assistiu Lucas Tum. Agora se inscreve no canal Lucas Tum e mostre a Lucas Tum para os seus amigos e amigas. Aqui você pode viver o seu sonho!